olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 500 dias de dicas de linux tutoriais para vocês e vamos que vamos hoje a gente vai falar um pouquinho sobre swap swap eu não falei ainda até hoje eu acho que eu ouvi ali nos vídeos antigos swap na verdade é a memória virtual que é a memória do disco é uma memória mais lenta do que a memória rampa quem estudou informática você tem a memória ram e você tem memória de swap ou a memória do disco né ou seja quando você carrega um programa ele vai carregar na memória se essa memória está totalmente ocupada ela escreve uma parte da memória no disco e aí vai trocando só que isso vai ficando mais lento que escreve no disco lê no disco, 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 lê no disco então se você tiver toda sua memória ocupada e começar a usar o swap o seu sistema vai começar a ficar lento tá bom vou mostrar um pouquinho sobre isso mas tem vezes que você precisa rodar um sistema grande um programa grande você vai precisar do swap não tem jeito e você já tem o swap de disco mas às vezes você precisa de mais swap como é que você vai fazer? vai ter que reinstalar o linux? não a gente vai ver como é que faz vamos lá quando você digita o comando free ou free-m é melhor ele vai mostrar que o sistema tem 4 giga de ram e está sendo usado com a 3 tá e aí que acontece é nosso app eu também fiz um swap de 4 gigas só que está sendo usado só 480 megas então tô tranquilo tá porque porque eu fiz uma partição aqui se vocês forem ver aqui no fstab ou melhor ainda no fdisc menos l você vai ver que tem uma partição aqui do swap ok de 4 gigas também o tamanho dela aqui mas vamos ver que eu preciso de mais como é que eu vou criar uma partição swap nós temos três maneiras primeiro não vou ensinar aqui porque eu não vou conseguir que é fazer uma partição nova swap no disco mesmo eu não tenho espaço né eu digitar cfdisc até tem um mega que poder criar um mega que eu poderia criar uma partição poderia fazer assim um write e colocaria como um tamanho como se fosse swap file mas não é o caso finge que eu criei não vou ficar mexendo em disco de produção uma outra maneira que você tem as outras duas maneiras que você tem é você criar um arquivo então vou criar um arquivo aqui ó de um giga com o comando faf então ele vai criar um arquivo de um giga pra gente aí eu dou um cegamod 600 swap file aí eu dou um mkswap porque esse arquivo ele tem que ser do tipo swap beleza criou aí eu posso dar um swap um swap file agora quando digitar free menos m tem 5 gigas haha legal temos um giga mais de swap tá se você quiser botar no fstab permanentemente você pode botar o barra swap file do tipo swap né aqui igualzinha essa linha né mas não é o caso depois eu vou apagar depois que terminar o vídeo eu apago todas as besteiras que eu faço beleza agora se eu quiser por exemplo ver eu dei o swap normal né ele vai mostrar aqui que tem a partição e tem um falha vamos criar um um segundo tem uma outra maneira de criar que é com barra dd essa que eu conhecia swap file 2 bs igual a 1 giga count igual a 1 isso quer dizer o seguinte que eu vou criar um arquivo swap file 2 é pessoal esse comando aqui é pesadinho eu prefiro o flocate ele tá fazendo aqui chegou até a travar meu sistema aqui e é um giga só em bichinho poderoso vamos ver quanto ele já fez o flocate vou tentar dar um ctrl z aqui e aí bichinho é bichinho é poderoso deixa eu ver quanto é que ele já fez aqui eu acho que acabou acabou Beleza, você viu que o Flocate é a melhor solução, meu vídeo chegou até a travar. Aí depois você tem essa mesma coisa, você dá um SEGA MODE 600, swapfile2, dá um MKSwap nele e dá um swapon, swapfile2. Aí se você der um swapon, menos menos show, você vai ver que você tem agora o free menos M, você vai ver que tem 6GB, 4GB do sistema, 1GB do Flocate e 1GB do DD. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostou dá um joinha, se não gostou no curso, dê seu comentário, altas emoções hoje no vídeo. Tchau, tchau, um abraço!